Registação ver fichas de porquinho da Índia devido à precocidade da maturidade sexual dos porquinhos da Índia e à dificuldade de distinguir. Quando se trata de um macho ou de uma fêmea, não é incomum descobrir que a porquinha da Índia que acaba de adotar está grávida. Por isso, neste artigo de perito animal daremos todas as informações necessárias sobre os cuidados com porquinha da Índia grávida. Vamos abordar as condições mais apropriadas para seu ambiente, assim como a alimentação correta. Os riscos e também, forneceremos algumas notas sobre o momento do parto. Continua lendo. Também lhe pode interessar sintomas de porquinho da Índia grávida e gestação porquinho da Índia. Em primeiro lugar, você deve observar se seu porquinho da Índia apresenta sintomas de gravidez. Se você não sabe se já atingiu a maturidade sexual ou se esteve em contato com um macho, pode suspeitar da gravidez se observar alguns. Dos sinais abaixo, aumento da ingestão de água e comida, engorda constante, desenvolvimento das mamas, forma de pera, com o abdômen aumentado, possibilidade de sentir os movimentos fetais ao apoiar a mão sobre a barriga. Para ter certeza, você deve consultar o veterinário. Através de uma ecografia é possível confirmar a gestação do porquinho da Índia e descobrir o número de filhotes que o porquinho dá. Índia fêmea está gestando. Pode variar de um a seis filhotes. O veterinário será o responsável por fornecer informações sobre os cuidados com o porquinho da Índia e solucionar todas as suas dúvidas. A gestação nesses roedores dura, em média, 68 dias. Embora durante esse período seu porquinho da Índia vai levar uma vida praticamente normal, você deve observar alguns aspectos importantes, que vamos abordar nos seguintes tópicos. Alimentação do porquinho da Índia Uma vez que os sintomas de gravidez em porquinho da Índia se confirmem, um dos primeiros cuidados com a gestação do porquinho da Índia será adaptar a alimentação. Uma dieta adequada para qualquer porquinho da Índia inclui, de acordo com a proporção, os seguintes alimentos. Dois pontos feno, já que os porquinhos da Índia são completamente herbívoros. Ração específica para porquinhos da Índia, que deve ser composta também por feno, verduras ricas em vitamina C para prevenir o escorbuto em porquinho da Índia. Deficiências de vitamina C devido a baixa ingestão na dieta, frutas e cereais como recompensas, ou seja, consumo ocasional. Suplemento de vitamina C Se seu porquinho da Índia não ingerir quantidades suficientes em na dieta habitual, depois de rever a dieta de que todos os porquinhos da Índia necessitam, como faz-se adaptar à gestação do porquinho da Índia. A alimentação de uma porquinha da Índia grávida deve incluir as seguintes modificações. Feno de alfalfa rico em cálcio Necessário Durante a gravidez, já que as necessidades aumentam, a quantidade de vitamina C diária é triplicada, podendo ser necessário suplementar. Lá, sempre sob a supervisão de um veterinário, é melhor dar essa vitamina diretamente, pois como ela se decompõe rapidamente, pode não fazer efeito a algum quando dissolvida na água. Do bebedouro, deve assegurar que o porquinho da Índia tenha sempre a água fresca e limpa à disposição. Em um bebedouro também limpo e de fácil acesso, cuidado com a salsa. Embora possua uma grande quantidade de vitamina C, que é muito necessária, a salsa tem efeito sobre o útero e pode chegar a provocar abortos. Saiba mais sobre as frutas e verduras boas para os porquinhos da Índia no nosso canal no YouTube. Gestação porquinho da Índia Ambiente ideal Além de uma alimentação equilibrada Também é importante manter as seguintes precauções. Não é o momento para realizar mudanças no ambiente ou nas retinas do seu peto porque podem se tornar um fator de estresse para ela. Além disso, deve evitar ruídos fortes, correntes de ar e excesso de calor. Os porquinhos da Índia atoleram menor o calor do que o frio. Embora a vida do seu porquinho da Índia vai permanecer essencialmente igual. Se você perceber que ela apresenta dificuldades para entrar ou sair da ganhola, acessar bebedouro, etc., devemos tomar medidas para facilitar sua mobilidade. Se você convive com outros porquinhos da Índia e perceber que confrontos estão ocorrendo com algum deles, é uma boa ideia separá-los, mantendo na ganhola sempre a porquinha que está grávida. Ela pode conviver com o macho até ao final da gestação, caso se sinta confortável com ele, mas sempre devem ser separados alguns dias, antes do parto, ou logo após, para evitar outra gravidez logo após parir. Os porquinhos da Índia não precisam fazer o ninho para parir, mas ainda assim, você deve manter sua cama sempre limpa. Durante a gestação você pode notar que a porquinha está mais relutante em ser manipulada. Deixe-a em paz. Diante de qualquer anomalia ou dúvida, você deve consultar o veterinário imediatamente. Nesse sentido, é importante que ele seja um especialista em porquinhos da Índia. É uma boa ideia ter seu telefone de urgência sempre à mão, caso aconteça alguma complicação. Por último, esse não é o momento para submetê-la a atividades que a desagradem, como podem ser os banhos e escovação do pelo. A menos que gostem dessas coisas, você pode adiá-las até ao fim da gestação. Esses são os principais cuidados para um porquinho da Índia grávida, no caso de uma fêmea saudável. No tópico seguinte veremos os riscos que podem surgir. Gestação porquinho da Índia. Riscos. Como já mencionamos, porquinhos da Índia atingem a maturidade sexual muito rapidamente. Com cerca de 2 a 4 meses, também é preciso levar em consideração que sua expectativa de vida é, em média, de 5 anos. A partir dos 10 meses de idade os ossos de sua pélvis estão se unindo. Um primeiro parto neste momento pode ser impossível, uma vez que o canal rígido de parto impedirá a saída das crias, sendo necessária uma cesárea e os riscos que essa operação acarreta. Por isso, se você não sabe a idade do seu porquinho da Índia ou se ela já apareceu ou não anteriormente, é recomendável pedir a opinião de um veterinário. Entre os 4 a 7 meses de idade será o momento mais seguro para uma primeira gestação. Por outro lado, entre os cuidados com uma porquinha da Índia grávida, você deve conhecer a principal doença que pode ocorrer durante esse período. A toxemia, que é um transtorno metabólico muito grave e mortal. Se não for detectado logo nas primeiras fases, ocorre nas fêmeas algumas semanas antes do parto e até uma semana depois, é caracterizado por imobilidade, anorexia e por salivação. Vava, I, nos exames de sangue, pela hipoglicemia, embora haja ocasiões em que a porquinha parece morta subitamente, sem ter apresentado qualquer sintomatologia. Também há alguns fatores de risco, como a obesidade ou a idade. Gestação porquinho da Índia, momento do parto. Os cuidados para uma porquinha da Índia grávida incluem também o momento do parto. Uma das maiores dúvidas em qualquer gestação é saber quando terá início tal acontecimento. Embora se saiba que a gestação dos porquinhos da Índia dura cerca de dois meses, é impossível saber quando será o dia exato do parto. Além disso, nas porquinhas da Índia não é fácil detectar sintomas que nos indiquem o parto iminente, já que não ocorrem mudanças em seu comportamento. Talvez a única mudança seja em seu osso pélvico. Se você colocar seu dedo sobre os genitais de sua porquinha, notará o osso. Se notar que esse osso está como se dividido em dois, com uma separação de cerca de um centímetro, pode prever que o parto ocorrerá nos próximos dias. Uns dez. É necessário levar em conta que esse sinal não representa uma medida exata, que não é fácil notá-lo e que há porquinhos da Índia que... Podem apresentar essa separação durante muito tempo sem que o parto tenha início de fato. Uma vez que o parto tenha começado, o porquinho da Índia ficará quieta e suas crias irão nascendo com rapidez. Por isso, se você está se perguntando quanto tempo dura o parto de uma porquinha da Índia, deve saber que em geral o processo completo costuma durar entre 10 minutos e meia hora e jamais deve-se prolongar por mais de uma hora. Gestação porquinho da Índia. Problemas no parto. Em geral, o parto não requer nenhum cuidado especial da sua parte, uma vez que costuma-se tratar de um processo rápido e simples, que seu porquinho da Índia realizará sozinha e tranquilamente. Você não deve intervir, exceto ocorra alguma complicação, como os seguintes. Desatenção às crias, ou seja, não rompimento da bolsa aniótica. O normal é que, conforme as crias nascem, a mãe rompa com seus dentes a bolsa que as envolve, mas em algumas ocasiões isso não acontece, por diversos motivos. E então você deverá romper a bolsa e colocaremos as crias próximas da mãe. Peça ao veterinário para quem ensina como fazer isso. Excesso de tempo. Se o processo de parto se prolongar por mais de uma hora sem que nasçam mais bebês, e você observar que o seu porquinho da Índia continua em trabalho de parto, pode-se tratar de uma distóxia, caso em que é necessária intervenção veterinária. Sangramento. Que é normal em um parto, mas pode ser motivo de consulta se a quantidade de sangue exceder uma colher de sopa. Naturalmente, você deve solicitar assistência veterinária se observar qualquer sinal anormal em seu porquinho da Índia ou em suas crias. A expulsão das placentas indica o final do parto. É completamente normal que a porquinha as coma, assim como é normal ingerir as bolsas anióticas e cordões umbilicais. Os filhotes já nascem com a capacidade de se alimentar sozinhos. Além do leite da mãe, poderão comer as mesmas coisas que ela, por... Isso é necessário continuar com uma alimentação equilibrada, mantendo o feno de alfalfa que lhes fornece o cálcio necessário para seu crescimento. Apesar dessa independência, devem mamar por aproximadamente todo o primeiro mês. Depois disso, é importante separar os machos e as fêmeas para evitar novas gestações, tanto da mãe como das crias. Por último, mesmo conhecendo todos os cuidados para uma porquinha da Índia grávida, o processo de gestação representa um risco. Para não mencionar as questões éticas que devem permear a criação de porquinhos da Índia em uma sociedade em que tantos desses animais são abandonados e, portanto, precisam de um lar. Como cuidador responsável, você deve considerar a esterilização. Se deseja ler mais artigos parecidos a cuidados com porquinha da Índia grávida, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de gestação. Tchau! Tchau!